Olá! As inscrições para o treinamento online Power Mind Quântico, a frequência vibracional do milagre, já estão abertas. Não perca tempo, pois as vagas são ilimitadas e estarão disponíveis até o dia 6 de março. Descubra como usar a sua mente a seu favor, eliminando bloqueios, aumentando a sua frequência vibracional em apenas 24 horas e transformando a sua visão de mundo para construir um futuro melhor.